Trazem uma amostra com zoofilia, com pedofilia, com uma imagem de Jesus Cristo, com várias hostias, com palavras de baixo calão, escrito cu, escrito vagina, escrito vulva, dizendo que isso é pra pregar tolerância, isso é pra pregar democracia, isso é pra inserir a comunidade LGBT na sociedade, tudo isso financiado com dinheiro público, e quando nós protestamos contra isso, nós somos os censores, nós somos autoritários, nós somos os ditadores. Ora, quem foi que pegou dinheiro do pagador de impostos em meio a uma das maiores crises da história do país pra fazer uma exposição que promove zoofilia, pedofilia e ataques ao cristianismo pra crianças? E que fique bastante claro, era pra crianças, o edital dizia que era pra crianças. Foram impressos, foram produzidos panfletos pra professores, pra alunos da rede pública e da rede privada. Agora, no que que isso ajuda a comunidade LGBT? O que nós fizemos foi um boicote, e até alguns ditos liberais falaram que a gente tava defendendo censura, boicote, boicote é um dos maiores instrumentos liberais do capitalismo. Não existe exemplo maior do exercício da soberania do consumidor do que o boicote. É quando o cliente deixa o recado, manda o recado pra empresa, cujos produtos ele consome, falando, olha, o que você está fazendo é errado, não representa os meus valores, pare de fazer isso. Isso é o boicote. Agora, se na opinião da esquerda boicote é censura, por que boicotaram a Heineken quando fizeram uma propaganda supostamente machista? Por que boicotaram a Lésia, também que colocou uma mulher de biquíni pra fazer propaganda? Por que boicotaram a Riachuelo, que no dia dos namorados só colocou casais heterossexuais? Se boicote é censura, então vocês são censores profissionais. Tem muita gente, assim, todo inimigo, toda horda esquerdista e até alas, por incrível que pareça, da direita, tentando também atribuir tudo isso ao MBL, quando o MBL não quer que pegar créditos pelo trabalho alheio. Primeira coisa, gente, o boicote só deu certo, o Santander só voltou atrás por causa da sociedade. Porque se o MBL tivesse postado algum negócio e a sociedade não tivesse reagido, ia passar despercebido e o Santander não ia ter feito isso. O Santander fez isso porque começou a mexer no bolso dele, porque o Santander tem clientes e os clientes reagiram a isso. Foram as pessoas cancelando, transferindo suas contas correntes pra outros bancos, as pessoas mandando mensagens. Então o Santander fez isso por causa do MBL e, muito menos, isso começou pelo MBL. E aí, lógico, com o MBL, o inimigo público número um da esquerda, hoje é alvo. Nós nos transformamos nos nazistas. Foi a Mônica Wadvogel, nos associou a fascistas e nazistas. Então quando eles estão nos associando, associando o MBL a nazistas e fascistas, eles estão associando vocês, tá? Não é gente aqui, ó, de história inventada, de CIA, de ganhar dinheiro do PMDB, do PSDB, de ser nazista, eles já, já tá tudo no nosso caminhãozinho. Mas quando eles estão falando isso da gente, eles estão falando isso de vocês. E o pior de tudo, o pior de tudo, é assim, jornalista o dia inteiro publicando e ligando aqui no MBL falando, ah, mas vocês estão apoiando o censuro, ah, e qual que é o próximo passo? É queimar livros? Ah, agora vocês vão decidir o que as pessoas veem ou deixam de ver. Não! Querem organizar essa porcaria dessa amostra aí? Organiza com dinheiro privado e pra adultos. Sem entrar em escola pública, sem entrar em escola particular, sem entrar em escola. Pra adulto. O adulto que quer que veja, tô pouco me lixando se você gosta de ver um cordeiro sendo estuprado. Não é o meu problema. Agora, não me venha dizer que uma hoxa escrito cu é combate à homofobia. Nossa, velho. Não me venha dizer que uma hoxa escrito vagina vai melhorar a situação da comunidade LGBT dentro da sociedade, porque não vai. Vai piorar. Porque vai fazer parecer que os LGBTs são intolerantes em relação ao cristianismo. E não são. Não são. Essa exposição não representa.